Olá minhas amigas, meus amigos, depois da reforma da Previdência, somente as aposentadorias com direito adquirido e a regra de transição de 50% de pedágio é que terão aplicação do fator previdenciário. E você já sabe o que é melhor pra você? Já fez os seus cálculos? Este é o nosso assunto de hoje. E se você gosta deste tipo de conteúdo, dos direitos dos trabalhadores, este canal é pra você. Então eu te convido pra se inscrever aqui no nosso canal, curtir e ativar as notificações lá no sininho pra receber todos os vídeos que eu posto aqui. Começou a valer neste mês, no mês de dezembro, a nova expectativa de vida divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, difícil o nome, né? É o IBGE. Todo mundo sabe que essa expectativa de vida é um dos ingredientes que reduzem, jogam lá pra baixo o valor da aposentadoria. Todas as vezes que se fala em expectativa de vida, idade, logo vem à cabeça de quem está perto pra aposentadoria aquela amarga lembrança do fator previdenciário. Com a reforma da Previdência, o valor dos benefícios ficou tão horroroso que o que era feio, o fator previdenciário, acabou ficando bonito. Há um ano atrás, eu jamais iria imaginar que o fator previdenciário, logo o fator previdenciário, viraria objeto de desejo de quem quer se aposentar. Eu vou explicar o que está acontecendo, porque tem muita gente que não está acreditando. Com as novas regras, ficou mais difícil aposentar. Não dá pra excluir 20% dos menores salários dos benefícios e o percentual inicial dos benefícios caiu de 100% pra 60%. Só prejuízo pro trabalhador. Mas quando o fator previdenciário é aplicado, dá pra excluir as menores contribuições do cálculo e a alíquota, que é de 100%, continua sendo de 100%. Resumindo, hoje todo mundo está querendo o que antes ninguém desejava, o fator previdenciário. E você, já sabe o que é melhor pra você? Não, mas eu vou te contar. Mas não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no meu canal, tá bom? As aposentadorias por tempo de contribuição deixaram de existir, mas ainda tem gente que pode se beneficiar. Tem que ficar atento nisso, tá? Que coisa, né? Antes a gente ficava explicando aqui como escapar do fator previdenciário e agora a gente pergunta quem pode se beneficiar dele. A dica de hoje, e eu vou contar baixinho pra você, é que dá pra continuar fazendo tudo isso. Mas olha, tem que se planejar. Quem conseguir entrar nas regras anteriores, aquelas de pontos, 85, 95 pontos, lembra? A gente já falou dela aqui. Tiver aposentadoria especial ou alguma deficiência, ainda dá pra ter aposentadoria integral. Então tem que se planejar mesmo. Se não tiver nada disso, o fator previdenciário pode ser, então, a melhor saída. E aí vai ter que se enquadrar em uma das duas regras que continuam valendo. A do direito adquirido, pra quem cumpriu os requisitos de aposentadoria por tempo de contribuição, antes das alterações ocorridas antes do dia 13 de novembro de 2019, que foi a reforma da Previdência Social, ou uma das quatro regras de transição, a de 50% de pedágio. Nas outras três regras, o cálculo é diferente. A de 100% de pedágio, a por pontos ou daquela de idade, mas tempo de contribuição, não tem outro jeito mesmo. O valor do benefício pode cair. Em pouco tempo, daqui uns 5 ou 6 anos, o fator previdenciário vai virar mosca branca. Então, gente, olha, dá tempo. Tem que correr enquanto dá tempo. Tá gostando? Então, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar a sua curtida, hein? Então, vamos lá. Tem mais informações pra você. Para se enquadrar nessas regras que dão direito à aposentadoria maior, pra você ganhar mais dinheiro, é a regra de direito adquirido ou a regra de 50% de pedágio. Mas tem que provar mais tempo de serviço. E dá pra recuperar as situações irregulares do passado. Sabe como? É tudo uma questão de se organizar. São dois caminhos pra ganhar mais dinheiro. Provar que tinha tempo pra se aposentar antes da mudança da lei, em novembro de 2019, ou que pelo menos faltavam dois anos pra se aposentar quando a lei mudou. A dica é calcular o tempo de serviço e recuperar os períodos de trabalho irregulares do passado. Aqueles sem registro em carteira de trabalho, conversão de tempo de serviço especial em comum, aquele insalubre, perigoso, penoso, indenizar as contribuições que não foram pagas, dentre outras, inúmeras formas de aquisição de tempo de serviço e de tempo de contribuição. Isso pode ajudar muito o trabalhador. Então, ainda tem saída. Mas, tem que correr. Vou explicar outras situações agora pra você. Mas, se tiver dúvidas, não perca a oportunidade de utilizar os comentários deste vídeo. Conte a sua história. Estou aqui pra te ajudar. E tem mais um detalhe. As pessoas com deficiência se aposentam até 10 anos mais cedo. E a aplicação do fator previdenciário só pode acontecer se for para aumentar o valor do benefício. Se for para diminuir, o fator não é aplicável. Esta regra continuou valendo depois da reforma da Previdência Social e está valendo até hoje. Mas, o que eu percebo no dia a dia é que as pessoas não pedem, olha, as pessoas não pedem para o INSS avaliar a situação de deficiência. E, por isso, perdem a oportunidade de ter uma aposentadoria maior. A readaptação para exercer atividades diferentes por causa da limitação profissional, por exemplo, é uma das provas que podem auxiliar na obtenção de benefícios antecipados até 10 anos antes e com valores maiores sem aplicação do fator previdenciário. Inclusive, quem já se aposentou pode até pedir a revisão da aposentadoria. Mas, o prazo é de 10 anos, viu? Não pode deixar passar esse prazo. Eu já vi pessoas que dobraram o valor do benefício depois que fizeram um processo de revisão. É só pegar a cópia do processo lá no meu INSS, no site oficial da Previdência Social, e analisar para ver se está certo. E ainda, se estiver errado, dá para cobrar os últimos 5 anos atrasados. Caso queira fazer pergunta ou dar alguma sugestão, utiliza os comentários deste vídeo. Estou aqui deixando mais dois vídeos relacionados com este assunto para você assistir e ficar atualizado. Do outro lado da sua tela tem a imagem do canal. Se você clicar nela, vai conseguir se inscrever aqui e receber todos os vídeos postados. Espero que você tenha gostado. E se gostou, inscreva-se no nosso canal aqui do YouTube e deixe o seu joinha, tá? Até a próxima. Até mais.